VANDALISMO DEPREDAÇÃO DEPREDAÇÃO QUEBRA QUEBRA DEPREDAÇÃOES QUEBRA QUEBRA DEPREDAÇÃOES QUEBRA QUEBRA DEPREDAÇÃO 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 DESTRUIZÇÃO 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 DEPREDAÇÃOES E DESTRUIZÇÃO DESTRUIZÇÃO MAIS DESTRUIZÇÃO QUEBRA QUEBRA VANDALISMO VANDALISMO VANDALOS VANDALOS Atos de vandalismo Atos de vandalismo Vandalismo Trabalhadores que seriam os prejudicados São os prejudicados com os aumentos do tarifo certamente não fazem esse tipo de coisa Vandalos Vandalismo 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 Vandalismo, vandalismo, violência, 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 violência e vandalismo. Barulho é suculência de alguns arruacelhos, violência e arruaça. Atos de violência, protestos violentos, manifestação tão violenta, violência, 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 terrorismo, terrorismo, violência, violência. Vândalos, depredados, vândalos, depredados, vândalos, depredados, 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 depredada, depredação, 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 depredados, tudo o que viram pela frente. Alguns juros não tem R$3,20 a mais para pagar a passagem de ônibus, mas tem R$3,000 para pagar a fiel. Havia vários mascarados, dezenas de mascarados, dezenas de mascarados. Um homem com o rosto coberto, mascarados. De máscara, grupos de mascarados, os arruaceiros, os estudantes provocaram caos, 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 baderna, baderna, essa baderna, baderneiros, os baderneiros, os baderneiros, baderna, baderneiros. Protesto com baderna, eu sou contra, que é vandalismo, acho que é vandalismo, protesto violenta, você é a favor de protesto com baderna, depredação pública, quebra pau, de protesto com baderna, tem depredação, protesto de quebrar tudo e tal, protesto com badernos, eu não sou a favor de tipo de quebra-quebra, protesto, protesto com badernos. Eu acho que aquele pessoal não estava protestando, estava fazendo baderna. Não. Uma minoria mais exaltada. Manifestante radical. Rebelde sem causa. Bando de desordeiros. Uma rapaziada completamente descontrolada. E nesse caminho foram gritando palavras de ordem contra a TV Globo. Patrícia. Olha, a TV Globo vem fazendo reportagens sobre as manifestações desde o seu início e sem nada a esconder. Os excessos da polícia, as reivindicações do movimento passe livre, o caráter pacífico dos protestos e quando houve depredações e destruição de ônibus. É nossa obrigação e dela nós não nos afastaremos. O direito de protestar e se manifestar pacificamente é um direito dos cidadãos. E logo depois, no Jornal da Globo, você tem, é claro, a cobertura completa e as informações da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Uma boa noite. A? Que é a rei de goco? Que é a rei de goco? Que é a rei de goco? Ou será a rei de goco? Obrigado. Obrigado.